Um dos jogos mais aguardados deste ano foi cancelado, assim, sem mais nem menos Foi embora, foi cancelado e alguns protótipos da Razer foram roubados em plena a CES Aquele evento de tecnologia que tem nos Estados Unidos, então roubaram dois protótipos da Razer O bagulho tá muito louco hoje nesta terça-feira de notícias, jovens Sim, como vocês sabem, todas as terças e sextas temos notícias aqui no canal Uma coisa que eu sempre trouxe recentemente, deixei de trazer mais de uma notícia pro vídeo Pra que ele fique mais interessante, então se você gosta desses vídeos, que eu sei que muitas pessoas gostam Deixe seu joinha e também não perca que sexta-feira tem mais Na última sexta também teve vídeo irado, eu espero que você entre, porque foi muito legal mesmo Falei sobre Elvidia e eu nem lembro mais o que, mas foi legal Rayobald, o Action RPG da Microsoft, né, a princípio ele era exclusivo da Xbox Aí eles anunciaram que ele ia pra Xbox e pra Windows e aí agora eles anunciaram que foi cancelado Foi cancelado, jovens O dia começou com esse rumor já, o estúdio dele, aliás, várias pessoas começaram a comentar e falar E à tarde a Microsoft se pronunciou sobre este cancelamento Mais do que falar sobre o cancelamento, eu e você vamos conversar agora e entender o porquê que acontecem cancelamentos Atrasos e coisas desse tipo Tá mais focado para o cancelamento Seguinte, vamos supor que para... é tudo suposição, tá, vou jogar números assim muito surreais Que na realidade esses valores são astrônomos Mas desenvolvimento de um jogo Uma empresa para desenvolver um jogo lá, uma dessas que nem esse, não era necessariamente da Microsoft que estava desenvolvendo Quem estava desenvolvendo esse RPG era a Platinum Games Então a Platinum Games entra com um orçamento e fala que em 24 meses, em 2 anos eles vão produzir esse jogo O orçamento mensal desse jogo, vamos supor que ele é de mil dólares, tá Então quer dizer que no final disso tudo, você vai ter gasto 24 mil dólares Óbvio que não é tão exato assim, mas só para vocês se posicionarem Nesses 2 anos, 24 mil dólares E aí o mercado, eles vão desenvolver no jogo E aí vai acontecendo atraso Então se atrasou um mês, 25 mil Se atrasou dois meses, 26 mil Se atrasou três meses, 27 mil E eles têm obviamente uma pretensão de venda e lucro Então vamos supor que eles precisem vender 500 jogos a 100 dólares Para bater aí um valor bruto de 50 mil dólares E aí eles vão tirar o dinheiro da produção Tiram toda essa grana de produzir, de enviar para o globo, de não sei o que De impostos e pãs E aí eles têm um valor, vamos supor, 10 mil dólares de lucro Novamente estamos falando aí em valores imagináveis, mais fáceis, mais palpáveis Porque se a gente fosse realmente falar nos números exatos, a gente ia ficar maluco E aí o jogo vai atrasando, atrasando, atrasando E aí saiu um boato de que parte desse cancelamento é por conta de atrasos Foram muitos atrasos mesmo, principalmente por causa do último mês aí do ano Foi o mês que teve uma parada obrigatória Enfim, foi um caos lá na Platinum E isso atrasou mais ainda o desenvolvimento de Scalebound Scalebound estava muito adiantado Tinha trailer, tinha gameplay de 20 minutos aí no YouTube Vocês vão ver que é uma indie oficialmente em desenvolvimento, mas tem A cena mais de Scalebound é um RPG action ao estilo Final Fantasy, né Que você tem o seu personagem, o companheiro dele é tipo um dragão gigante Você luta contra criaturas gigantes Era bem maneiro e bem bonito o jogo Mas aí também isso já é mais um fator Os caras pegam as vendas de Final Fantasy E veem o feedback do público E veem qual que é a chance do público ir também pra esse jogo Já que o público gosta muito de Final Fantasy E comprou isso, vai comprar menos que o Final Fantasy Enfim, quando eles vão fazendo essa matemática Eles somam atrasos, valor de desenvolvimento e tudo mais E eles veem que o lucro deles às vezes é nulo, às vezes é prejuízo Às vezes vai queimar o nome do estúdio pra lançar um jogo mais com pressa Então, quando eles pegam tudo isso e eles juntam Aí eles tem decisões a tomar Por exemplo, lançar o jogo quebrado Que a gente vê acontecer muito Ou às vezes cancelar Se realmente o prejuízo que eles já tiveram For menor do que o prejuízo que eles vão ter ao final do processo Com atraso, com tudo isso Ainda mais com a questão de reembolso que a gente tem Então, assim, é muito difícil mesmo E aí a empresa opta por segurar Provavelmente foi isso que aconteceu Com todos esses atrasos, com todas essas confusões A Engine realmente estava sendo desenvolvida pra esse jogo Desenvolver uma Engine atrás do processo E dificulta tudo isso Se a Engine não fosse reutilizada Aí é mais dinheiro investido com menos retorno Enfim, resumidamente Scalebound pra nossa tristeza foi cancelado Porque muitos consideravam esse o jogo mais aguardado de 2017 Mas a Microsoft se pronunciou E falou pra gente ficar tranquilo Que eles estão vindo com Halo Wars 2 Crackdown, State of Decay Que vai ter muito jogo Que a gente não precisa se preocupar Inclusive a Microsoft deu pouquíssimo foco Pro Scalebound Mas sim pros outros lançamentos deles pra esse ano Que vai ser realmente muito cheio E se você acha que isso é grave Lá na CES A Razer apresentou muita coisa maneira Eles apresentaram, por exemplo, um notebook Com três telas Que é incrível Um projetor que joga as luzes do seu jogo pra fora Então te dá mais imersão A Razer apresentou umas paradas muito foda Para a CES E aí o que aconteceu Foi que dois de seus projetos foram roubados O CEO da Razer, Min Liang Tan Min Liang Tan Foi quem fez a declaração desse roubo Falou que ele está muito chateado Que eles trabalham muito sério Que eles correm muito atrás Que eles desenvolvem os produtos As ideias deles a partir do zero E que é uma vergonha Isso ter acontecido em um evento tão grande de tecnologia Ele já falou que está entrando em contato com a polícia E com a organização do evento Para entender o que aconteceu Tem dois lados aí Tem pessoas que falam que o Min Liang está mentindo Só para criar mais hype em cima dos projetos dele E até às vezes depois poder falar Olha, aquele cara ali está copiando nós Olha, aquele cara ali talvez tenha roubado o nosso projeto Enfim, tem muita gente que está realmente aí chutando Que talvez seja isso Eu acredito que o projeto foi roubado, sim Eu acredito que o cara vai vender para alguma empresa E eu acredito que na real nunca a gente vai saber realmente O que aconteceu nessa história Então eu acredito do resto da muita coisa Saber de sofrer aí de tristeza Por ver que até mesmo grandes empresas passam por problemas desse tipo E é muito estranho a CS não se pronunciar O evento, o maior evento de tecnologia do mundo Não falar nada sobre um roubo de protótipo lá dentro A bagaça ficou louca mesmo Mas enfim, eu sei que a Razer vai trazer esses projetos muito legais para a gente E a CS teve um monte de coisa muito bacana E inclusive se você ouviu os projetos Teve carro autônomo Teve as paradas do GeForce na hora que eu falei Enfim, tem muita coisa Realmente foi muito boa Mas aconteceu essa fatalidade de roubar os projetos da Razer Enfim, vamos ver se isso realmente vai influenciar alguma coisa Vamos ver se alguma empresa vai aparecer com algo muito parecido, muito rápido Eu acho que isso ainda vai dar pano para a manga A gente vai ver mais para a próxima Se gostou desse vídeo, não esqueça de avaliar deixando o seu joinha Eu queria agradecer a todos vocês que apoiaram o último vídeo Ele foi muito bem Eu espero que esse aqui também vá muito bem Porque são notícias legais E eu acho que isso é bom Porque eu consigo separar só notícia top para trazer para vocês E não ter obrigação ao conteúdo disso e tal Então eu acho que realmente estou muito feliz de trazer esse quadro para vocês Todas, aliás, duas vezes por semana Na segunda e nas sextas Aliás, nas terças e nas sextas Me desculpem, queridos Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Uma bitoquinha Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu